Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje iniciamos nossa Manhã Poderosa, a arma secreta para derrotar qualquer inimigo. Baseados no poderoso Salmo 35, vamos nos unir nesta oração da manhã, pedindo ao Senhor que nos guie, nos proteja e nos dê vitória sobre todas as dificuldades que enfrentamos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante de Ti nesta manhã com corações humildes e espíritos agradecidos. Tu és o nosso refúgio, a nossa força e a nossa ajuda sempre presente nas tribulações. Senhor, sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Por isso, Te buscamos agora, pedindo a Tua direção e a Tua proteção. Colocamos diante de Ti cada um dos nossos inimigos, sejam eles visíveis ou invisíveis. Clamamos pelo poder do Teu nome para nos proteger e nos defender. Sabemos que as batalhas que enfrentamos não são apenas contra carne e sangue, mas contra as forças malignas. Por isso, pedimos que nos cubras com a Tua armadura, para que possamos resistir no dia mau. Pai amado, em meio às lutas, queremos manter nossos olhos fixos em Ti. Tu és o nosso juiz e defensor. Acreditamos que, assim como defendeste Davi, também nos defenderás. Pedimos que envies os Teus anjos para lutar em nosso favor, confundindo e derrotando nossos inimigos. Quebra todas as armas forjadas contra nós e faz com que os planos do inimigo sejam frustrados. Clamamos pelo Teu socorro. Levanta-te, ó Deus, e luta por nós. Sabemos que, com a Tua ajuda, seremos vencedores. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos guie, dando-nos sabedoria para lidar com cada situação que enfrentamos. Oramos também por todos os inscritos deste canal, todos aqueles que estão se unindo a nós nesta manhã. Pedimos que Tu conheças cada necessidade, cada batalha pessoal, cada coração aflito. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um deles, trazendo cura, libertação e paz. Sabemos que há poder em Tua palavra. O Salmo 35 é um exemplo claro disso. Ao meditarmos nele hoje, que possamos sentir a Tua presença de maneira tangível. Que possamos ver Tua justiça se manifestar em nossas vidas. Acreditamos no poder da oração e sabemos que Tu és fiel para responder. Senhor nosso Deus, ao lermos o Salmo 35, encontramos o clamor de Davi por justiça e proteção. Ele disse, Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. Pega do escudo e do pavês e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e fecha o caminho aos meus perseguidores. Dize a minha alma, Eu sou a Tua salvação. Salmo 35, 1, 3 Assim como Davi, nós chegamos a Ti nesta manhã pedindo que Te levantes em nossa defesa. Tu és o nosso defensor fiel e confiamos que Tu lutas por nós. Senhor, sabemos que os inimigos que enfrentamos podem ser espirituais, emocionais ou físicos. Independentemente da natureza das nossas batalhas, clamamos por Tua intervenção. Pedimos que tomes o escudo e a armadura, que nos cubras com a Tua proteção. Sabemos que, sozinhos, não podemos vencer, mas contigo somos vencedores. Dá-nos a força para enfrentar os desafios e a sabedoria para navegar pelas situações difíceis que surgem em nossas vidas. Davi também orou, Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Tornem atrás e confundam-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o Seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do Senhor os persiga. Salmo 35, 4, 6 Pai, oramos para que os planos dos nossos inimigos sejam frustrados, que eles sejam confundidos e envergonhados, e que todos os intentos do mal contra nós sejam desfeitos. Que o Teu anjo esteja em nossos caminhos, removendo os obstáculos e nos guiando em segurança. Que todos aqueles que tentam o mal contra nós encontrem os seus próprios caminhos bloqueados e seus planos desfeitos. Clamamos por justiça. Assim como Davi pediu justiça contra aqueles que lhe fizeram mal, pedimos que a Tua justiça prevaleça em nossas vidas. Sabemos que Tu és um Deus justo e que retribuirás a cada um segundo as Suas obras. Que a Tua justiça seja manifesta trazendo paz e equidade para o Teu povo. Reconhecemos que às vezes a luta parece interminável e o peso da batalha nos cansa. Mas hoje escolhemos confiar em Ti, acreditar no Teu poder e na Tua justiça. Sabemos que mesmo quando não vemos, Tu estás trabalhando em nosso favor. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos permanecer firmes na fé, esperando no Senhor. Pedimos uma bênção especial sobre cada inscrito deste canal. Que cada um deles sinta a Tua presença e o Teu amor neste momento. Que eles saibam que não estão sozinhos em suas batalhas, mas que tem um Deus poderoso que luta por eles. Que a paz, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Queremos meditar em outras partes do Salmo 35. Davi clamou por libertação, dizendo, Faz-me justiça, Senhor, segundo a Tua justiça, e não se alegrem de mim. Não digam em seus corações, Ah, pronto, nós o desejávamos. Não digam, nós o havemos devorado. Salmo 35, 24, 25. Assim como Davi, pedimos que nos faças justiça segundo a Tua justiça. Que não permitas que nossos inimigos se alegrem de nós, mas que Tu nos livres de todas as ciladas do mal. Que aqueles que nos desejam o mal sejam frustrados e que a Tua mão nos livre de toda opressão. Queremos ter um coração grato. Davi disse, E a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na Sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como Tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Salmo 35, 9, 10. Vai que possamos nos alegrar em Ti, independentemente das circunstâncias. Onde possamos lembrar das vezes em que nos livraste e nos deste vitória. Que nossa alma possa sempre exaltar o Teu nome, reconhecendo que Tu és o nosso libertador. Vamos declarar com confiança que não há ninguém como o Senhor que livra os pobres e necessitados daqueles que os oprimem. No Novo Testamento vemos um eco dessa confiança em Deus em Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Este versículo reforça a ideia de que, com Deus ao nosso lado, não precisamos temer nenhum inimigo. Ele é nossa fortaleza e nosso escudo e com Ele somos vitoriosos. Davi também pede que Deus confunda e envergonhe seus inimigos. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Tornem atrás e confundam-se os que contra mim intentam o mal. De Salmo 35, 4. Este pedido mostra a confiança de Davi na justiça de Deus. Ele sabia que Deus é justo e que Ele não permitirá que o mal triunfe sobre os justos. Em Provérbios 21, 30 lemos Não há sabedoria nem inteligência nem conselho contra o Senhor. Este versículo nos lembra que os planos dos inimigos não podem prevalecer contra os planos de Deus. A sabedoria e a justiça de Deus estão acima de tudo e Ele sempre cuidará de seus filhos. Em Filipenses 4, 4 Paulo nos exorta Regozijaivos sempre no Senhor. Outra vez digo Regozijaivos. A alegria no Senhor é uma força poderosa que nos sustenta em tempos difíceis. Quando nos alegramos no Senhor fortalecemos nossa fé e renovamos nossa confiança em Seu poder e amor. Finalmente vamos refletir sobre a justiça de Deus. Em Salmo 35, 24 Davi clama Faz-me justiça Senhor segundo a Tua justiça e não se alegrem de mim. Davi sabia que a justiça de Deus é perfeita e confiava que Deus faria o que era justo e correto. Em nossa própria vida podemos confiar que Deus é justo e que Ele sempre fará o que é melhor para nós. Em Miqueias 6, 8 lemos Ele te declarou ó homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esta passagem nos lembra que somos chamados a viver de acordo com os princípios de Deus praticando a justiça amando a misericórdia e andando humildemente com Ele. Queridos irmãos e irmãs somos chamados a confiar plenamente em Deus sabendo que Ele é nosso defensor e libertador. Ele luta por nós confunde nossos inimigos e nos faz justiça que possamos sempre nos alegrar no Senhor e viver de acordo com seus princípios praticando a justiça amando a misericórdia e andando humildemente com Ele. Meus queridos foi uma grande bênção orar com vocês nesta manhã. Se esta oração tocou o seu coração não se esqueça de curtir o vídeo compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Ative as notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Também quero convidar vocês a deixar seus pedidos de oração nos comentários. Estamos aqui para orar uns pelos outros apoiando-nos como uma verdadeira família em Cristo. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Tenham um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Até a próxima fiquem na paz do Senhor. Amém.